Hoje, último dia de Hanukkah e iremos acender todas as velas de Hanukkah. É um momento muito especial, porque ao mesmo tempo que nós acendemos todas as velas, eu também fico um pouco triste porque Hanukkah está indo embora. Mas ano que vem tem mais. Estamos aqui, chegamos de Jerusalém, há poucos minutos atrás, numa grande aventura, bem legal. Pegamos chuva, pisamos no barro, tomamos uma sopa bem gostosa, compramos sofcadinho e outro gostoso. Iremos fazer o acendimento da última vela, compramos presentinhos. Vamos acender a última vela agora, com muito especial a última vela de Hanukkah, aqui em Eretz Israel. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech HaOla, Esher ki deshanu ve mitzvaltav etzivano, nehadlikner Hanukkah. Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech HaOla, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech HaOla, Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.